Olá galera, eu sou a Abby, beijo e estou aqui com a Ludi Olá galera, eu sou a Ludi e já estou aqui com a Luma Oi galera, eu sou a Luma E bom pessoal, hoje nós vamos passar a nossa festa junina no Marretão Isso mesmo E Ludi Estamos em época de festa junina, gente Época que é muito bom, cheia de comida boa Sim E a gente ama muito, gente Vocês gostam também de festa junina? Comem aqui embaixo pra gente Eu gosto Então, hoje nós vamos passar a nossa festa junina lá Vamos cantar algumas músicas de festa junina, né meninas? Sim Então, hoje a gente já ia lá pro Marretão e já vai deixando o seu Like E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pessoal Então agora, sem enrolação, bora pro Marretão E bora Bom gente, começa a partida e eu sou inocente A Ludi é a besta Eu sou a besta, gente A gente tá competindo Marretão com Murder Mas não é Murder, que é Marretão Isso mesmo É, Marretão E cheguei aqui É, mas É basicamente a mesma coisa, né? É, mais ou menos isso mesmo Quem eu pegava tem que cantar uma música de festa junina Acabei de achar aqui Eu nem lembro direito das músicas de festa junina Não lembra? Não Não lembra Ai, gente, isso eu lembro dos Volta aqui, menina! Eu tô aqui hackeando já E você, Luma Vocês estão hackeando já? Já A Luma não fala nada Calma, gente, é que eu passei por um apuro agora O que é apuro, queridinha? Eu passei do seu lado sem querer Não! Gente, que mentira, que mentira Por isso que eu fiquei calada Que mentira! Peguei, finalmente! I don't believe this Oh my god Já peguei minha primeira Lone! Já foi, essa one Coitada dela, sua malvada Gente, por favor, festa junina, né? Pula a fogueira Não Não, então tá bom, então, gente Oh, fecharam a porta em mim! Fecharam, fecharam, fecharam Toma! Alguém fechou a porta, eu não sei quem foi Eu não sei Acho que foi a Bibi Tem quase certeza Foi ela mesmo! Foi a Bibi? Bati nas duas! A Lona ficou presa em mim, gente Vem aqui Sai! O que você tem que fazer? Isso aí! Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Esqueci o retinho Aí, Bibi! Oh, não! Meu celular favorito! Ixi! A menina deu lá A menina quebrou a parede aqui Gente, como que foi isso? Como você quebrou a parede? Não sei Eu só ia ouvir Ah, ela quebrou porque tem isso mesmo, Lúdia Ah, tem isso, é? Aham Não, não sabia, gente Não sabia Misericórdia Passei por Apuros agora mesmo De novo por Apuros? Que parede foi essa? De coisa explodindo Foi a explodir a parede aqui Gente, comenta aí Qual comida de festa de linda vocês mais gostam? Ah, então! Lúmo, qual que você mais gosta? Fala aí Qual comida que eu mais gosto? Eu gosto de crepe É a minha favorita É crepe, né? Crepe Ai, em todo tempo Ai, que ranço Ai, queridinha Você se deu mal, viu? Você se deu mal Eu te dei um mal Pra ganhar seu coração Coração, você é raio de salão Lúmo, vem! De oro da paixão Explosões de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder chamar Nossa, gente, passei por Apuros Só tô feia Lúmo, canta uma canção Vem aqui e me chama Volta aqui, Luminha Oh, Luma Box Luma Box Vem aqui, Lúmo Lúmo Lúmo, o que que você falou? Já achou? Lúmo, vem passar sua festa de linda Lúmo Lúmo Como que não foi antes? Lúmo É... Canta aí uma canção Vai, canta outra É Ai, me deu branco Tô tom Ai, que a Bibi dançou na escola É a clássica, né? Ai, não sei Calma aí Não sabe de nada Que suco! Vem aqui, vocês Eu tava escondida Tava escondida, queridinha Mas eu te achei É na sala da bota É na sala da mão Bati em todo mundo Bati em todo mundo Ai, eu morri Então Cadê o Bibi? Ninguém veio me ajudar, você acredita? Como pode isso? É porque todo mundo tá esparramado no chão Lúmo Tá todo mundo deitado no chão Lúmo se deu o palco Ah, gente Vocês também são as piores amigas Que eles iam te mentir Lúmo de tchau Tchau, tava queridinha Achei o que o papo A Mata tentou me ajudar, coitada Mas obrigada Abre a porta Por ter vindo aqui mesmo assim Mas eu morri Foi A Mata tentou, né? Ela tentou A Lúmo de é muito sem graça Sem graça não, querida Eu sou esperta Isso sim Tem uma diferença muito grande Você nada de esperto Ó, tá aí guardando o cachorro Sabe por quê? Porque você não sabia jogar Eu achei uma menina nossa Foi muito na sorte Eu sabia que eu ia conseguir Toma Não, toma Não Nossa, eu acho que eu gritei Não, gente Estão gritando toda hora, tá? Pra informação de vocês Desculpa, gente Desculpa de coração Eu acho que eu fiz coisa errada Não era pra ter gritado aqui, gente Calma Calma, calma Vai dar certo Ai, tô muito mal Gente, eu acho que eu vou vencer Vai pro gelo, vai pro gelo, pá Vai pro gelo Eu acho que eu vou conseguir finalmente Eu não acredito que você vai vencer Eu vou vencer Hoje vai chover, com certeza Eu vou vencer Eu vou vencer, gente Eu vou vencer Calma Deixa ela levantar Calma, calma Ai, eu não acredito nisso Calma, calma, calma Gente, calma Cadê ela? Aqui Toma Não, calma Gente, calma É muita informação Pera, pera, pera Eu vou conseguir finalmente Eu vou conseguir finalmente Calma Ai, não, não, não Vem, baby Eu não vou entrar no gelo, não Baby Ai, você é muito medrosa, sim Não Ai, ela congelou A lana me congelou A lana me congelou Sai, Lud Bati em alguém Não Tchau Calma, eu tenho que bater nas duas Ai, não deu certo Calma, peraí Vem cá, você Essa partida tá emocionante Calma, essa partida tá boa Essa partida tá boa Se a Lud que vence, ela vai ter que me pagar um sorvete É isso mesmo Isso mesmo Deixa a Lud ganhar Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Olha ela ali, gente Olha ela lá O que eu faço? O que eu faço? Não sei O que eu faço? Ah Peguei Não Volta aqui Vixe, morreu Volta aqui Não Peguei Não peguei A Lud você vai ter que pagar um sorvete pra mim também, tá? Eu não vou pagar sorvete pra devendo Vai sim, tá devendo Sai fora Tá devendo Tá devendo Gente, festa junina tá dando sorte pra mim E vamos ganhar uma partida Ai, gente A felicidade que a Lud Eu tô ganhando Gente, é sério Ganhei uma partida de maritão Depois de muito tempo Tá devendo sorvete Hashtag Lud paga sorvete Hashtag Lud paga sorvete pra Bibi e pra Lula Não Quem tem que pagar é vocês que perdeu Não Você Gente, eu não Você sim Gente, eu não acredito Finalmente eu ganhei Hashtag Lud nos comentários Vai chover Vai chover Vamos pro próximo então, gente Vamos Vamos Gente, começou e eu sou a fera Você é a besta da vez Eu sou a fera Será que ela vai conseguir, gente, nessa festa junina? Gente, olha o teto Eu nunca descobri isso Olha Gente, eu nunca descobri isso Nossa Já comecei hackeando, gente Que eu sou boa já Já comecei naquele clima, gente Naquele clima Naquele clima Já começou hackeando É Então tá Então tá Gente, vamos lá Loma, bora lá Pula a fogueira Vocês não tem que cantar, não Pula a fogueira Eu não gosto de festa junina Mentira Nossa, como assim? Como não? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não foi por pouco Por pouco, Luma Quase que dá ruim Quase, né? Ai, gente, cadê vocês? Por aí Então, se a Luth fica desesperada Porque ela tá por aqui Então vamos procurar por aqui Tá Então se essa foi sua teoria Então tudo bem, né? Nada a ver Quem sou eu para julgar Essa teoria sua Quem sou eu, né? Você tá achando meio estranho, né? Quem? Como assim? Você não achou ninguém até agora? Não Ok Acho que você não tá boa Opa Porta aberta Acho que você não tá boa hoje É, tá ruim Ela tá ruim Gente, acabou de começar a partida E eu já tinha achado três Eu já tinha achado as três, já Ah, Luth Já Ah, não O quê? O que foi? Ih, pegou alguém Ela perdeu alguém, eu acho Não A Loni tá aqui E a Má também Gente, corre Ó Faltam três PCs, hein? Três PCs Três Loni Loni Loma Oi Aqui Cadê você? Aqui, aqui, aqui Aqui Ixi, a Bibi tá só lá Ai, Luma Vamos festejar Nossa festa junina aqui Que a gente tá boa demais Bibi, você nem falou Sua comida favorita Na festa junina Ah, qual a sua comida favorita? Você não falou Não sei Acho que é milho Milho? Sério? Aham Milho Eu gosto de milho Ah, milho? Bom É Tá bom, né? Se ela gosta de milho E hot dog também Hot dog Eu gosto, gente Hot dog em primeiro e segundo milho Ah, então primeiro hot dog Você deveria comer umas comidas de festa junina agora Eu também queria Queria ir pro maquiar match Gente Também queria Mas hoje a segunda não tem Será que não tem nenhuma? Vamos pesquisar no Google Depois vamos pesquisar Porque eu queria muito comer Um churrasco Um hot dog Daqueles bons Cuidado É, vamos tomar cuidado Luma, faltou um PC Ah não, gente Fala sério Oh my god Eu tô vindo pra cá É, vem De corre Sai Oi, Luma Eu te vi, tá? Você vai e pega Vai Luma Ai, Luma Já que você guardou o caixão Vou guardar também Eu não guardei caixão Desculpa, mas Luma, pelo amor de Deus Não Pula a fogueira Pula a fogueira Ah não Cuidado Não, é broken, broken Tá Broken O que é isso? O que é broken, broken? É porque quando você Tenta pegar a pessoa Mas não vai A Marrita não vai Não vai falso Broken, broken Essa aí Não, Luma Eu vou congelar Gente Lúdi, ela tá guardando o caixão Que você quer que eu faça o quê? Poxa, cadê a má? Gente Eu quero viver Eu sou muito nova Não Luma, por favor Lúdi, eu tentei Mas ela toda Não vou traduzir Luma, vem pela outra porta Luma Não dá Luma Tá difícil Ela guardou o caixão É que tava muito Gente A Tawani tava do lado Gente, eu sou uma mentira Ela guardou o caixão A Tawani tava do lado É sério A Tawani Eu tava do lado Ai, Luma Olha a sua carinha aí Ó De... E agora? Você me matou, Luma É igual você fez comigo Eu? Que mentira Peguei aqui já a má, né? Nossa, Luma Pelo amor de Deus Falta um só Pc, Luma Pelo amor de Deus Meu Deus Falta um 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 Meu Deus Eu não sei onde tem esse um Pior, né? Ai, gente Não acredito Não tô encontrando Ai, a má foi pega Ai, não acredito Ai, já Achou Vai, Luma Luma, corre Luma Luma, Luma, Luma Fecha a porta da cara dela Luma, você tem que fechar Dá a porta da cara dela Não Meu Deus Meu Deus Gente, olha isso aqui Luma, corre Luma Luma, Luma, Luma Calma, Luma Vai, Luma Fecha a porta da cara dela A porta ali Ai, que diacho Ai, que diacho Ai, meu Deus do céu, gente Não Isso aqui tá muito bom Não tá bom, não Pra mim tá Pra mim tá Calude, tu foi tonha Foi pega Calude E a Maia, a Luma Então só que aqui Ele vai buscar você, não? Eu fui com Deus, né? Não, não Calma, tem chance ainda, Luma Tem chance Tem chance Tem certeza Não, ela tá guardando um caixão Não, eu vi a Maia Entrando pelo buraco Você viu nada Ela tá guardando o caixão Gente, ela tá guardando Guarda o caixão Eu não tô guardando Tá guardando o caixão Ela tá guardando o caixão Cadê a Lune? Olha a Lune ali, ó Tô vendo Pá Não Peguei a Lune A Luma vai congelar Não sei Gente, não é possível But you get my heart In no in way Vixi, a Luma quase congelou Ela vai congelar ainda Nossa, só a marreta Meio, né? O quê? A da Bibi O quê? A marreta dela com o picoque, ó Meu Deus O que foi perda? Gente, cadê? Ela só uma aqui? Vixi, gente Eu não sei o que é melhor fazer agora Eu se hackei o último PC Gente, tá fazendo uma coisa Tem que ser rápido Tem que ser muito rápido Meu Deus do céu É, eu sei Você sabe, né, Luma? Tá, eu sei que ela tá aqui Ok, ok Ok Vai dar certo, gente Ok, ok Tô torcendo pelas minhas amigas Vamos, amigas Vamos, amigas Vamos, mulheres Vamos Vamos, pelo amor de Deus Vamos Meu Deus A mulher tava aqui até agora Ih, se deu mal É, mas você não tem que falar nada Porque você foi congelada Mas eu já ganhei uma partida, querida Beijos Você vai perder essa, beijos Não Eu te congelei Você vai perder Você vai perder Vai todo mundo fugir Não Bola, Luma Fecha a porta Bola, entrei eu com um buraco aí, Luma Uma janela Janela Que buraco Luma, corre Como se sua vida dependesse disso, Luma Pula aí Pula E fecha a porta Fecha a porta, Luma Mas eu tenho de correr Se esconde, Luma Se esconde, Luma Luma, só Luma 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 A cor que eu passei ali Ah não, véi Não Você sabia que ela tava aí E você foi pra aí de novo Não, Luma Sério Não tinha saída Não tinha Claro que tinha Era um monte de corredor Não tinha Gente Ela ia correr Não ia, Luma Ela tinha de correr Ela ia correr Peguei a Tawani também Ela tinha perdido você de vista Ah, eu sou A Tawani foi pega Foi, ela foi pega Não, não foi não Foi sim Não foi? Você falou que pegou a Tawani Ela pegou sim Mas ela fugiu Ela fugiu sim Foi capturada Aí eu, aí ó Meu Deus, gente Meu Deus Meu Deus E as meninas Como vão ficar agora? A Bibi tá guardando o caixão Não, eu tô vendo pelos lados Tá guardando o caixão, né? Tá, porque a vida da Lani não tá descendo Então, é Só resta agora Ou abrir a porta Ou salvar a Lani Mas a de salvar a Lani Talvez não tenha medo Ô, minha filha Essa eu acho que não viu, né? Que eu não vi Não viu o quê? Ou essa tonhona O que que é isso? Ó, tá aberto Cadê as meninas? Ó, essa tonhona Gente Uma escapou Uma escapou Eu posso fugir? A Lani tá bugada Ah, não Vai, 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 vai Tá Ai, gente Que raiva Sos tonhona Mentira Mentira Nossa, véi Que isso Gente Só eu perdi Eu fui meio tonha mesmo É, tonha Eu não deveria ter Ido bem lá na cara da Bibi Mas tudo bem O importante é que eu ganhei Sendo marretão Pela primeira vez Depois de cinco meses É mesmo Vai, Ludi Aê, gente Bom Passamos nossa festa de linda Que foi legal, não foi, menina? Foi legal Só faltou as comidas É, queria Mas, bom, pessoal Esperamos muito que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês Até nosso próximo vídeo E Tchau Tchau